Olá, meu nome é Andréia da Leroy Merlin e hoje vou contar um pouco para você sobre luminárias de chão. As luminárias de chão são utilizadas para complementar a iluminação principal do seu ambiente, principalmente em áreas de convivência, como sala de estar, sala de jantar e quarto, mas também em áreas funcionais, como home office. Elas iluminam uma área maior que as luminárias de mesa ou de parede, além de não precisarem de um móvel de apoio, nem de um ponto de furação, na hora da instalação. Elas podem ser utilizadas como protagonista, em um ambiente mais neutro, ou para iluminar pontos focais, como poltronas ou mesas, por exemplo. Existem as luminárias de chão que são ideais para iluminar o seu ambiente. As com cúpulas cônicas direcionadas para cima criam um efeito de luz indireta e podem iluminar até 15 metros quadrados, dependendo da potência da lâmpada. E tem os abajures de chão, com as cúpulas quadradas ou cilíndricas, que deixam a luz mais suave. Dentro das cúpulas cilíndricas, temos luminárias de chão com bandejas, onde você pode colocar o controle remoto ou até algumas revistas. Se você quer uma peça que permita mudar o foco da iluminação, sem que seja preciso a movimentação da base, as luminárias de chão articuladas são a de melhor opção. Elas te dão a possibilidade de destacar objetos e também direcionar o fecho de luz. Alguns modelos de luminárias de chão já vêm prontos, com base e cúpula. Outros são mais versáteis, permitem que você monte a sua luminária, combinando a base com a cúpula, que mais se adequam ao seu estilo de ambiente. Temos diversos materiais, cores e estampas de modelos de cúpula. E também vários tipos, materiais, cores e alturas de base. Então, use a sua criatividade e personalize sua luminária do seu jeito. Lembre-se de levar as lâmpadas. Lembre-se de verificar a sua voltagem e a cor. Utilize aquela de cor igual a lâmpada principal do ambiente, sabendo que a de cor amarela cria um clima mais intimista e de descanso. E as lâmpadas brancas são ideais para ambientes funcionais, como home office, por exemplo. Recomenda-se sempre o uso de lâmpadas LED, pois elas não esquentam e não amarelam as cúpulas de tecido. Elas possuem o melhor custo-benefício na utilização em médio e longo prazo. É importante que você observe sempre nas embalagens das cúpulas qual a potência máxima de lâmpadas que ela suporta. Limpe as cúpulas de tecido usando aspirador de pó, escova macia ou fita larga durex. Já as de metal devem ser limpas com pano úmido. Nunca utilize produtos químicos para não alterar a cor original do produto. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre luminárias de chão. Para conhecer nossa variedade de produtos, acesse o nosso site Oval Maleroy Merlin mais perto de sua casa.